Fala galera, aqui é a SinaArea e a Epic Games acabou de liberar o seu novo jogo grátis para resgate permanente na loja e temos um jogo de graça para resgate em 24 horas no PC. Porém, antes de começar eu peço que você deixe aquele like maroto para ajudar o canal, então eu peço que inscreva-se, tá? É de graça e ajuda muito, cerca de 30% das visualizações desse vídeo são de pessoas que ainda não são inscritas, então conto com a sua ajuda. Bom, bora para os jogos grátis. A Epic Games já liberou o seu novo jogo grátis para resgate permanente e até esse momento temos apenas um jogo grátis até o dia 1º de dezembro, que é o Star Wars Squadrons, que todos podem resgatar de maneira permanente no PC. Lançado em outubro de 2020 pela Electronic Arts, Star Wars Squadrons é um jogo de combate de caças estelares ambientado no universo de Star Wars. Neste jogo, os jogadores assumem o controle de vários caças, como o X-Wing, além de poderem personalizar equipamentos e itens cosméticos, desviar energia para armas, escudos e motores, enquanto se entrega na cabine. Star Wars Squadrons também possui suporte para a realidade virtual. Em relação à campanha, que pode ter um alerta de spoiler, então esteja avisado, esse Star Wars Squadrons se passa entre a batalha de Endor e a destruição da 2ª Estrela da Morte, quando a Nova República está lutando contra o Império Galáctico. Alerta de spoiler terminado, a campanha também apresenta dois pilotos editáveis e conforme o jogador ganha pontos de experiência, é possível então desbloquear novas armas e personalizações. Vale citar que o Star Wars Squadrons já foi disponibilizado para os assinantes do Prime Game lá em outubro do ano passado, tá rapaziada? E nunca saiu por menos de R$39,80 no PC. Ou seja, ainda é um jogo caro, tá? A versão básica custa R$200,00 e em promoção ele não sai por menos de R$39,00. Porém, muita gente já possui esse game através da Orangen, que é a versão que ficou disponível no Prime Game em outubro do ano passado. Bom, Star Wars Squadrons ficará disponível para resgate permanente na Epic até o dia 1º de dezembro, tá? Lá na próxima quinta-feira e você pode resgatá-lo tanto através do site ou no próprio launcher da Epic Games Store. Nesse momento, Star Wars Squadrons é o único jogo que está aparecendo grátis aí para hoje, tá? Porém, se aparecer alguma coisa nova, eu viso o quanto antes vocês aqui no canal e também lá no meu site, no gameplayscass.com.br. E rapaziada, a minha opinião sobre o game. Eu joguei esse game no ano passado, quando ele ficou disponível no Prime. Não é um jogo ruim, tá? Não é um jogo ruim, é um jogo até que divertido, tem gráficos legais, tem uma jogabilidade bem bacana. Porém, eu não pagaria R$200 e nem R$39 em promoção nesse jogo. Mas, de graça, vale a pena. De graça até a buzão é errada, né, mano? Então, esse jogo aí, grátis, vale muito a pena pegar para jogar. E também esse é o segundo Star Wars que fica disponível grátis na Epic, tá? O Star Wars Battlefront 2 já ficou grátis lá em janeiro de 2021. Daí agora, Star Wars Squadrons está grátis aqui na Epic Games. E pode acontecer do Jedi Fallen Order também aparecer grátis algum dia. Por que não, né? Bom, se tiver alguma novidade aí sobre jogos grátis, eu vou trazer o quanto antes para vocês aqui no canal. Bom, e como sempre, o próximo jogo grátis da Epic Games Store lá da próxima semana do dia 1º de dezembro já foi revelado aqui antes da hora. E até o momento de gravação aqui do vídeo, temos informação de que o próximo jogo grátis será o Fort Triumphing, que é um jogo de estratégia tática em turnos que foi lançado em abril de 2020 pela All In Games e que nunca saiu por menos de 15 reais no PC. Então é um jogo considerável aí para ficar grátis. Esse jogo é muito inspirado na franquia de XCOM, beleza? Enfim, essa é a única informação que temos de jogo grátis desse exato momento. E se tivermos alguma novidade, vou informar vocês, como sempre, aqui no canal e também lá no meu site, no gameplayscass.com.br. E agora sobre o jogo de 24 horas, rapaziada. A GOK.com iniciou sua promoção de Black Friday ontem. E junto dela, a loja está entregando o jogo Narita Boy de graça e sem custos extras para todos no PC até o dia 25 de novembro, amanhã, 10 horas da manhã, beleza? Lançada em março do ano passado pela Team17, Narita Boy é um jogo de ação em plataformas 2D ambientado nos anos 80. Vale citar, rapaziada, que esse Narita Boy nunca custou menos de 26 reais no PC e possui legendas em PTBR, ou seja, é um jogo até que caro, ficando grátis na GOK.com, hein, rapaziada? Bom, para resgatar o Narita Boy, você precisa, obviamente, ter uma conta na GOK.com, tá? Daí você loga na sua conta. E daí tem duas maneiras. Ou você abre a página do game e clica nesse botão GOAT GIVEAWAY. Daí, clicando nesse botão, você vai ser redirecionado aqui para a home page. Ou você simplesmente já abre a home page da loja com a sua conta logada, desce tudo e procura por esse banner de giveaway. Deve ser bem, clica no botão adicionar para a biblioteca. Ó, GOAT GIVEAWAY, adicionar para a biblioteca aqui em cima, cadê? Clica no adicionar para a biblioteca e já era o jogo resgatado para sempre na sua conta. Daí, para acessar o game, você abre a sua biblioteca de games aqui da GOK.com ou você pode baixar o jogo através do GOK Galaxy, que é o launcher da loja, ou você baixa a versão sem DRM aqui disponível na própria loja, beleza? Lembrando que o resgate vai ficar disponível apenas até amanhã, 10 horas da manhã do dia 25 de novembro. E eu vou deixar o link do jogo grátis aqui no meu site nessa página de alerta de jogo grátis. Aí você desce tudo e o link está aqui na parte de como resgatar, beleza? Aí vai lá para a loja e resgata o jogo de graça. E aproveitando, bora conferir também as promoções de Black Friday e da GOK.com porque além do jogo grátis, a promoção de Black Friday também trouxe bons descontos aí para jogos como The Witcher 3, Metro Exodus, Diskelision, The Planet Crafter e também jogos da franquia de Batman Arkham, que estão inclusive mais baratos do que a versão Steam. Lembrando que a Black Friday da GOK ficará ativa até o dia 30 de novembro. E o grande destaque, sem dúvidas, é sempre o The Witcher, né rapaziada? The Witcher Game of the Dead Edition. Aqui na loja da GOK já apareceu aqui, The Witcher Complete Edition. Eu estou achando que esse game aqui não vai ser substituído pela nova versão, que é a CD Projekt, que vai lançada no dia 14 de dezembro, tá? Porém, quem comprar aí a versão base ou a completa, que é a Game of the Dead Edition, vai receber a nova versão remasterizada no final do ano. Por R$20, vale muito a pena. Temos aqui também o Cyberpunk 2077 por R$100, 50% de desconto. Diskelision por R$18,89. The Planet Crafter está saindo por R$30 aqui na loja, 20% de desconto. Batman Arkham Azillion por R$9,29. Também temos o Arkham Knight por R$9,98. O Arkham City por R$9,29. Também o Orange por R$9,29. Lembrando que esses jogos estão muito mais caros agora na Steam, tá? Então, recomendo comprar em lojas paralelas, como a GOK.com, que é uma loja oficial. Ou você pode comprar keys desse jogo lá na loja da Nuvem, beleza? Temos aqui também o Dragon's Dogma Dark Rising por R$12. E Slamping Dogs Definitive Edition por R$9,39. Vale muito a pena. Também temos o Clássico Inga Commander 5, nossa, esse jogo eu joguei, hein? Por R$7,89. Sin City, R$3,000 também por R$13,00. Psaco Nauts 2 por R$84,00. Promoção bem singela, né? O Biomutant aí menor para o histórico por R$37,00. O Outlast 2 por R$8,00. Desk Out of Mind na versão completa por R$9,39. Vale a pena. Também temos o Mortal Shell por R$17,00. E por fim, o Mad Max, que tá mais barato do que na Steam, por R$12,00 aqui na GOK. Só que lá na Nuvem, tava saindo por R$5,00. Só que eu não sei se a promoção ainda tá ativa. Então tem que dar uma conferida lá. Enfim, se você for comprar com um jogo aqui na GOK.com, parece que você use o link da descrição para ajudar o canal. E também eu vou deixar a lista da promoção aqui no meu site, nessa página de promoção de Black Friday. Aqui tem mais de 100 jogos listados, tá, rapaziada? Só mostrei meia dúzia aí pra vocês, pra não ficar muito maçante. Mas aqui no site eu deixei mais de 100 jogos listados, que vocês podem conferir. Então acesse o link do comentário fixado para conferir a promoção de Black Friday da GOK.com. Bom, rapaziada, é isso. Se esse foi o vídeo aí dessa quinta-feira com jogo grátis da Epic, jogo de 24 horas para resgate e promoções de Black Friday, comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje. Lembrando que aí embaixo, no comentário fixado na descrição, eu vou deixar vários links úteis para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixe o like, compartilhe com os amigos. E eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho